O XPS 13 Plus é o laptop de 13 polegadas mais poderoso da linha XPS. Projetado para desafiar os limites da categoria dos notebooks ultracompactos. E no Dell Fora da Caixa de hoje, vamos conhecer todos os detalhes desse laptop. Começando por essa embalagem, super elegante e 100% feita com materiais reciclados. E olha só, é super fininho, leve, todo de alumínio. Tá impecável. Os acessórios vêm perfeitamente organizados aqui dentro. Temos adaptador de energia, cabo e adaptadores adicionais. A sensação do toque é muito diferente de qualquer outro laptop que eu já usei. Aqui é o touchpad, que está integrado com o palm rest em uma única placa de vidro. E conta com sensores de feedback tátil, que sentem a pressão dos seus dedos e respondem de forma precisa e responsiva. Outra grande mudança foi no design do teclado, que agora tem teclas maiores e praticamente nenhum espaço entre elas. Ótimo para quem costuma escrever bastante. O teclado ficou mais elegante e essa leve depressão das teclas faz com que os dedos encontrem as teclas naturalmente, para facilitar a digitação. E aqui em cima temos mais uma novidade. A barra de atalhos e funções touch. Esse novo design foi pensado para melhorar a performance térmica do XPS. Você consegue alternar entre teclas de função ou de mídia apertando os botões FN e ESC. A tela também está incrível, com resolução de 4K+, e cores bem vivas com HDR. Tem muita novidade, tanto fora quanto dentro desse XPS 13 Plus. Vamos ver algumas configurações. Tanto o design quanto a engenharia por trás desse notebook permite o uso de um novo processador de 28 watts, que entrega o dobro de desempenho em relação ao XPS 13 anterior e desafia a categoria dos ultracompactos. Ele vem com a 12ª geração dos processadores Intel Core, 1TB de armazenamento em SSD geração 4 NVMe, que é o padrão de armazenamento mais rápido que existe atualmente. E com maravilhosos 32 GB de memória RAM LPDDR5, a mais rápida já usada em notebooks da Dell. O XPS 13 Plus chegou para você criar o que quiser.